A gente sabe que o agronegócio é um dos grandes motores da economia brasileira. Lula tem feito vários gestos ao agronegócio, isso é reconhecido, mas mesmo assim Bolsonaro tenta puxar sempre para o lado dele, como ele está fazendo neste momento. Como que o governo Lula deve agir, como deve responder, como deve atuar, hein, Tales? Eu acho que o governo Lula pensa em atuar da forma como está atuando. A gente tem que lembrar que o agronegócio começou a crescer e tomar corpo no Brasil já no primeiro governo Lula e tem ali um caminho ainda a percorrer. Nós temos três anos pela frente de governo com a economia dando sinais de melhora. A questão curiosa disso tudo é que antes a gente via Tarcísio, o governador de Goiás, o Caiado, todo mundo pegando carona no Bolsonaro. Mas desde a manifestação em Copacabana, que não foi o que os bolsonaristas esperavam, o Bolsonaro falou que ia fazer um tour pelo país, começou lá por Sergipe, foi um fracasso, reuniu meio quarteirão, um fracasso absoluto em Sergipe, ele agora, ao contrário, ele pega carona na popularidade do Tarcísio e do agronegócio. Então ele volta a São Paulo para se promover lá no agronegócio, tentar ver se pega carona, porque não estava avançando. Esse é que é o curioso da história. Creio eu que o Tarcísio ainda aposta na reeleição dele como menos risco. Ele se jogar numa eleição futura. E eu acho que o governo também está vendo dessa maneira, que o Tarcísio ainda é candidato à reeleição, que é a opção com menos risco dele. E o Lula está disposto a enfrentá-lo se ele vier para uma disputa nacional. Então o Tarcísio vai tentar por ali, daí é que o Caiado está à espera. O Caiado vai tentar ser o candidato do Bolsonaro. Só que se o Bolsonaro continuar se esvaziando, como tem se esvaziado, o risco é ele continuar assim. Ele pegando carona nos seguidores dele. Essa ida dele lá ao agronegócio foi a típica tentativa de, olha, vou tentar buscar de volta o meu público, porque não deu certo no Rio de Janeiro, não deu certo na ida ao Nordeste, e vamos ver se eu agora pego uma carona. O curioso é que vai entrar para a história, o Tarcísio falou que o Bolsonaro entra para a história. Realmente o Bolsonaro já entrou para a história como um dos piores presidentes da história do Brasil, que conseguiu não se reeleger jogando uma chuva de dinheiro para os eleitores. Conseguiu não se reeleger. Entrou para a história o Collor, como primeiro presidente, a sofrer impeachment por corrupção, e entrou para a história o Bolsonaro como um presidente que não conseguiu se reeleger lançando mão de todo tipo de populismo eleitoral. Então já entrou para a história. Realmente o Bolsonaro entrou para a história como tentativa de golpismo, todo tipo de coisa. E a questão do agronegócio, essa ainda é um caso a se ver. Se quem entra para a história é o Bolsonaro mesmo, ou se quem entra para a história é o próprio Lula. Vamos a ver. A história ainda está para ser contada. Obrigado. Obrigado.